Na última sexta-feira, na Câmara Municipal de Rolândia, muitas pessoas acompanharam a sessão extraordinária de julgamento do prefeito Jolin Leman. Porém, o local tem capacidade para 40 pessoas. Muitos ficaram espremidos e outros sequer conseguiram entrar no plenário. Pensando na comodidade e outros trabalhos da Casa de Leis, vereadores há oito anos tentam realizar a construção de uma nova sede. No dia 13 de dezembro, uma lei foi sancionada pelo governo do estado, doando um terreno para a Câmara Municipal de Rolândia construir uma nova sede. A presidente da Câmara, Sabine Guizem, estava em viagem e o vice-presidente falou sobre o projeto. Bom, esse projeto já não é tão novo assim. Ele já vem há oito anos, o pessoal da legislatura passada já trabalhando para a construção desse novo prédio. Até então, havia um terreno que o município havia doado para o estado para a construção do novo fórum de Rolândia. Só que naquela época o fórum não utilizou esse terreno e ficou com o estado esse terreno. E por muito tempo, vários vereadores e também o executivo tentou pegar de volta esse terreno. que foi feito um projeto no ano de 2013, no qual o governador Beto Richa, no dia 13 de dezembro de 2013, sancionou a lei 17.822, devolvendo esse terreno para o município de Rolândia. Só que ele devolveu, mas com a condição de dentro de um ano estar sendo construído alguma coisa naquele local. Nos últimos dias aí, nós tivemos uma sessão bastante polêmica aqui na Câmara de Vereadores, onde muitos munícipes estiveram aqui e não puderam participar, porque o auditório aqui é muito pequeno. Esse prédio é um prédio alugado, o valor de aluguel razoavelmente, e por isso que há necessidade da construção de um novo prédio para a Câmara Municipal de Rolândia. Haja vista que em todas as cidades aqui da região, a única cidade que não tem prédio próprio à Câmara Municipal é a cidade de Rolândia. Bom, Ardigo, então em breve aí Rolândia já poderá contar com um novo espaço aí para atender a população, para dar suporte de trabalho aos funcionários da Câmara e aos vereadores em um outro local. Qual o local que será este? É, o local é ao lado da Prefeitura Municipal, onde hoje é o pátio de estacionamento ali de alguns veículos. Esse pátio também está sendo pouco utilizado e é onde vai ser construído a nova Câmara. Mas isso ainda tem toda uma tramitação, precisa ser feita a licitação, a readequação do projeto inicial, que ele já vem de oito anos atrás, então precisa ser feita algumas readequações, não é de hoje para amanhã. Mas o que nós queremos deixar claro também, que em dez anos constrói essa Câmara, em dez anos recupera-se o valor do aluguel que é pago hoje para um terceiro. Bom, Ardigo, o prazo dado pelo governador é de que fosse construído algo em um ano. Qual que é a previsão aí para que esse prédio termine e já comece a ser utilizado no novo endereço? Bom, a presidente da casa, a vereadora Sabine, ela já deu o início para isso, já entrou em contato com o executivo, é onde vai ser feita uma nova licitação para a construção do prédio e também, em consequência, o andamento o mais rápido possível. Porque se não for feito nada em um ano, esse prédio que outrora era do município, foi para o estado, voltou para o município e pode voltar novamente para o estado. As obras devem começar ainda este ano, caso contrário, o terreno volta para o governo do estado. De acordo com a assessoria da prefeitura, ainda não se sabe com certeza se o projeto será realizado no local, onde hoje é o pátio da prefeitura.